Fala aí meus bom, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mais umas informações que nós temos sobre a resina no Genshin Impact. E vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, o que eu acho a respeito e o porquê isso não é o suficiente. Que eles mexeram novamente na resina. Bem, eu já trouxe aqui uma série de vídeos, eu acho pelo menos uns três vídeos, falando desse sistema de resina. Um reclamando especificamente disso, o porquê, ela é horrível para o jogo. O outro foi falando de uns pontos negativos do jogo, eu mencionei a resina novamente. E eu fiz um vídeo falando sobre a nova atualização que vai vir para o jogo, que vão colocar uma coisinha, vão mexer um pouco na resina. Que é o fato de você poder pegar e guardar uma resina, se você deixou sobrar, para o dia seguinte. O que não é uma grande melhoria, mas pelo menos era alguma coisa. E agora teve mais uma conversa aí com os desenvolvedores, que eles estão cientes do problema da resina e que decidiram aumentá-la. Mas isso é de longe o suficiente, ainda não é bom e muita gente também está reclamando. Então vamos comentar e falar sobre este assunto. Bem, basicamente a resina é o que limita você no jogo depois do nível 30. Ela funciona como uma espécie de energia que tem em jogos mobile e que dependendo das coisas que você faz, você gasta e ela leva tempo para encher. Então se você vai fazer um domínio, que é uma de Dungeons, você gasta 20 de resina. Se você for fazer chefes do mapa, você gasta 40 de resina. Se você for fazer Storm Terror ou o Lobo, gasta 60 de resina. E você tem no máximo 120 resinas. Então você vai lá, eu por exemplo, eu mato os chefes do mapa em 3 minutos. Então eu faço 3 chefes, já é o suficiente para acabar minha resina. Então em 20 minutos de jogo por dia, eu já acabei com a minha resina e eu já não tenho quase mais nada para fazer. A não ser ficar andando no mapa. Então é muito rápido, sabe? Esse jogo te limita muito com isso. Eu basicamente não estou jogando tanto mais quanto eu jogava, quanto eu estava jogando. Eu estava mega viciado, procurando tudo quanto é baú. Eu entro no jogo de manhã, faço ali as paradas, acabou a resina. Entro à tarde, mais um pouquinho, né? Que já enchi um pouquinho da resina. E à noite eu vou e faço mais um pouquinho. Geralmente à noite eu deixo para fazer as missões diárias. Então cada vez menos eu estou me vendo, entrando menos no jogo. Estou entrando para fazer os negocinhos. Acabou as minhas resinas e eu meti o pé, mano. Acabou, já era. Então, né? Basicamente é muito rápido essa resina. E aí, é o que mais a galera está reclamando. Se você for no Reddit, por exemplo, é muito post sobre isso. E falando que isso aqui é uma bosta. Que é horroroso e tal. E eu entendo que a resina, ela serve como uma forma de frear o jogador que está ruxando. O jogo está mega viciado. Para quando sair os próximos updates, o cara não está no nível catapimbas lá longe para caramba. Tá ligado? Mas eu acho que tem um limite de level. Mas enfim. Então, ele é mais ou menos seguro, o jogador. Porém, existem alternativas que poderiam melhorar esse sistema de resina. E a alternativa que eles buscaram, que eles falaram aqui, não é a melhor de todas, tá? Isso aí, os desenvolvedores criaram ali um factzinho lá no site do Genshin Impact e comentou sobre a questão da resina. E que basicamente, né? Uma das perguntas é... Eu não tenho resinas originais suficientes, o que faz difícil completar o jogo e as várias tasks diárias que tem no jogo. Inclusive também as questões do Battle Pass, né? Então, eles falaram que na versão 1.1 do jogo, eles vão ali diminuir a resina original no Battle Pass. Então, você tem que ter 1.600, por exemplo, para poder completar o objetivo do passe de batalha. Você vai precisar de 1.200. Isso aí é algo, tá? Tipo, mais de boa. Porém, eles falaram também que vão aumentar mais a resina original. Ela vai passar de 120 para 160. Então, você vai ter 40 a mais de resina. Eu vou ter 3 minutos a mais de jogo. Muito obrigado por isso. Eu precisava de mais 3 minutos. E é basicamente esta a mudança que eles vão fazer na Regininha. Porque eles vão aumentar 40 de resina. Isso ajuda? Cara, sinceramente, isso até vai te ajudar. Você vai poder fazer dois dominos a mais. Você vai poder fazer um boss a mais. Não ajuda tanto, tá? Não é uma grande mudança. Tá longe de ser bom isso aqui. E ainda vai limitar você. Você vai fazer o jogo. Você vai ter mais de 10 minutos de jogo. Talvez 20 minutos de jogo. Para gastar de resina, tá? Para mim, o principal problema da resina hoje não é nem muito a quantidade. Tudo bem, a quantidade para mim deveria aumentar mais ainda. Mas o principal problema da resina é o tempo de refil dela. O tempo que ela leva para carregar. É um tempo muito longo. Para vocês terem noção, né? São 16 horas. É uma resininha a cada 8 minutos. E agora vai ser mais tempo, né? Porque vão ser 160 resinas. Então vão ter mais ali 8 vezes 4 minutos. Porque eu tô preguiça de fazer cálculo. A vida é assim. Para você refilar a resina. Para a resina encher. Então vai levar quase um dia para a resina encher toda. E isso daí não é muito legal ainda, cara. De da mesma forma. Não muda muita coisa. Então, cara. Qual que era a solução, assim. Que eu acho que a Minhoi devia fazer. Devia escutar os jogadores. Que inclusive tá acontecendo muito. Eu não sei se tá acontecendo com a grande maioria. Mas eu, pelo menos, tô entrando menos no jogo. Que seria, sei lá. Cortar pela metade, talvez. Esse tempo de encher a resina. Em vez dela encher em 16 horas toda. Ela enche em 8. Talvez até um pouco menos, cara. E aí, eles podem fazer o seguinte. Não quer deixar os players ruxar tanto nível. Pega, né? Cada chefe, por exemplo. Dá 200 de XP. Cada dungeon dá 100 de XP. Pega e corta essa XP pela metade. Assim, a gente consegue coletar recursos. Né? Eu posso ficar farmando artefatos mais tranquilamente. E ele não deixa a galera ruxar tanto. Ficar logo no nível máximo ali. Quando os updates saírem, tá todo mundo overpower, por exemplo. E nem quem joga pouco também se ferrar tanto. Em ter que ficar ali. Dedicando horas e horas no jogo pra ruxar. Então, eu acho que talvez. Essa seja a melhor forma. De eles adaptarem a resina. Que é. Aumentando ela mais um pouco. E também aumentando esse tempo de recarga. E aumenta muito mais o tempo de recarga. Menos que dê menos XP. O jogo vai ficar mais grind. Porém, vai manter mais o jogador ali jogando, mano. Eu, por exemplo. A gente sabe, né? Quem joga RPG. Quem joga RPG. Sabe que esses jogos tendem a ter muito grind. Depois do late game. Que é justamente pra manter o jogador lá jogando. Se você já jogou The Division. Se você já jogou Monster Hunter, por exemplo. Basicamente, Monster Hunter tem muita parada semelhante. Que tem espécies de artefatos. Que você precisa farmar. Pra deixar seu personagem mais forte no jogo. E você mata monstro de novo, de novo, de novo. E é um grind excessivo. É, mas faz parte desse tipo de jogo. Que tenta deixar coisas pra depois. Pro final do jogo. Pro player fazer ainda. Pro player coletar. Então, eu preferia, talvez na minha opinião. Que o jogo tivesse mais grind. Né? Em troca de você ter menos XP. Mas que te mantenha mais jogando lá. Que te mantenha você tendo coisa pra fazer dentro do jogo. Por mais que você tenha que fazer mais processos repetidos. Eu prefiro fazer processos repetidos. E poder jogar mais o jogo. Do que fazer um processinho por três vezes ao dia. E ficar naquela vontade, mano. Ah, eu não vou poder jogar. Porque eu não tenho mais o que fazer. Não tenho nem cristal pra dar refil na resina. Não tem mais nada. Eu ouvi dizer que na China. Parece que tem leis aí. Que eles implementam isso justamente. Pros caras não ficarem mega viciados no jogo. Eu não sei se isso é verdade, tá? Se foi. Então, infelizmente. Isso é algo que não tem muito o que fazer. A não ser que eles tragam essas mudanças apenas. Pro ocidente, tá? Mas. É algo. É uma solução que pra mim seria melhor. Trocar essas resinas. Pra deixar o jogo mais grind. Eu acho que. Seria bem melhor do que me limitar. Por jogar. Deixar eu ser feliz. Deixar eu jogar. Essa bagarra desse jogo. Que eu tô viciado. Maravilhoso. Mas eu não tô ficando mais tão viciado. Porque. Eu não posso jogar. Eu ando no jogo. Eu faço 20 minutos. Acabou tudo, velho. Aí eu faço um pouquinho das quests diárias. Eu fico andando pelo mapa. Tirando print screen. Eu tô nesse nível, mano. Tá tenso. Quem tá nível 41 já. Então eu imagino como é que deve tá a sofrência, né? Ainda mais que 40 você começa a pegar uns artefatos mais fortes. E aí você não tem resina pra poder ficar farmando artefato. Então. É basicamente isso aqui que eu queria comentar. Sobre esse sistema de melhoria de resina. E o que poderia ser feito. Pra deixar isso um pouquinho melhor. Tá? Essa daí é uma das opções. Tem muita gente dando várias ali. Várias ali sugestões do que poderia melhorar. E não apenas aumentar o número de resina, assim. Porque não vai dar grande diferença no final pra mim. Bem, lembrando, isso aqui é a minha opinião, tá? Você pode deixar sua nos comentários. E seja respeitoso aí comigo, com os amigos. Beleza? Mas sinta-se livre pra comentar aqui. Eu fico por aqui. Um beijo grande abraço. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo no popô. É nóis. E tchau.